Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida E troféu por ele Desde outra me olhava, como se diz em casa E na frente dos outros, num surto de amor Peguei ela nos braços, a festa parou E a gente se beijando e o mundo cai O inconformado e dois olhos varridos E os convidados e queixo caído Vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo cai O inconformado e dois olhos varridos E os convidados e queixo caído Vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida E troféu por ele E outra me olhava, como se diz em casa E na frente dos outros, num surto de amor Peguei ela nos braços, a festa parou E a gente se beijando e o mundo cai O inconformado e dois olhos varridos E os convidados e queixo caído Vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo cai O inconformado e dois olhos varridos E os convidados e queixo caído E os convidados e queixo caído Vendo levar ela embora comigo Alô meu parceiro Zé Carlos Lavras FM É estouro menino Eita menino, essa vai tocar na Lavras FM É estouro papai, é o musicão menino Faridão de um fim É o faridão da região Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É nossa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É nossa forró beijando Sucesso É meu forró estilo menino Meu parcerio do paredão Estoura menino Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É nossa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É nossa forró beijando Mercadinho São José Meu parceiro Mano é o Ilma Alô meu parceiro Oscar Estourou de novo menino É forró beijando pai É pra tocar no paredão Meu parceiro Elivan É o gordinho pesador Ô musical Ô piseiro menino Meu parceiro Leu do som Essa estourou Tá mandando Me solinho porque Tão bem que eu tenho compromisso Meu estado Está valendo o quê? Você quer pôr meu amor em risco Quem teve tua oportunidade Não aproveitou Vacilou Pra quem eu? Agora eu tô pensando E é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem E é só dizer vem cá que eu tô vendo E é só dizer vem cá que eu tô vendo E é só dizer vem cá que eu tô vendo Não making Obrigado Tá mandando Mas eu tô vendo E é só dizendo vem cá que eu tô vendo Se quer ver eu trair meu bem, Nananine vem, igual ela só uma, igual você tem Se quer ver eu trair meu bem, Nananine vem, igual ela só uma, igual você tem Sim menina! Mercadinho José Duarte, alô meu parceiro Zé Caldo e família, alô Raimundinho, que estourou Ao vivo! Eu acho e não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho e não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cavalo de nome dourado, a vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha esbora, meu laço, meu velho jibão Eu acho e não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho e não, nem vou pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho e não, nem vou pra viver desse jeito eu não aceito não Eita porrazão menino, essa toca do pare do estiloso Falou meu parceiro Zé Caldo, alô Zé Caldo, alô Zé Pequeno Eu acho e não, nem vou pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho e não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho e não, nem vou pra viver desse jeito eu não aceito não Eita, esse é meu forró estilo Explorou de novo o menino Meu parceiro Sérgio Maria da Blitz Ô forrózão Meu parceiro Jocelo Gordi do Freire Arrocha menino Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento Do nada E esse nada agora é você em minha vida Pode ir embora aqui pra mim, senão faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Me deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento Você mudou Do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim, senão faz falta Você mudou Você mudou Não de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Você mudou E deixou de lado, esfriou o amor da gente E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu E aí eu tive que acabar Eu pedi tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Mas sucesso Você é meu voz Silo, menino É pra tocar no paredão Estourou, menino O nome dele é Balsu Sonorizações Melhor som da região Alô, Balsu Estourou, meu véi Oh, sucesso Perdei o segredo, menino Cadê de no pé Que a noite passada Vem da madrugada Que já revela Vai cantando o amor diferente Que tava em meu braço Andei para a espada E vira no céu Que será cadente Sem mudar Eu lembrei das palavras doce Que o dia falei pra alguém Que tanto me amou Me beijou Como ninguém Que flutuou nos braços Reduou nos planos Dos nossos segredos Confidenciamos Em ele tá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Eu tenho o segredo Menina cadente No pé Que a noite passada Vem da madrugada Que já revela Um amor diferente Que tava em meu braço Vou levar a espada E vira no céu Uma estrela cadente Se mudar Eu lembrei das palavras doce Que o dia falei pra alguém Que tanto me amou Me beijou Como ninguém Que flutuou nos braços Em todos os planos E o nosso segredo Confidenciamos Sem hesitar E o nosso segredo Mas por também Nenhuma Galanteador, irmão de papo, fui chegando nela Não clamorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quem que ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E galanteador, irmão de papo, fui chegando nela Não clamorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou E na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quem que ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vem descendo e representando o parque de maquiada de Al-Sobê Ele que vem ao lado de Sissu, cutuca, vem eco-raqueiro, menino O nome dele é Chico Salum, e solou, menino, como é estourou Mais dois filhos, oh Oh, paixão, menino Essa é pra apaixonar os corações Ó pra quem tá amando Forra, estira o vivo Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu Oh, paixão Deve o forra, estira o vivo E quantas você já amou E poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Não dá você E quantas você já vejo E eu só vejo quem amei Vai se juntar quem amei Não dá você E o dia que você tem Tem E as outras não tem O dia que você vem E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu E quantas você já amou Pouco amei e vencei Quando me lembro de alguém Não dá você E quantas você já beijou E eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Tem E as outras não tem E o dia que você vem Tem Tem E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu Sucesso Alô meu parceiro Nilton Oliveira Rádio Lelo Verde É isso tudo menino Toca que é sucesso Apaixonando Oh paixão menino Essa é pra apaixonar os corações Oh pra quem tá amando Forra estirar o vivo Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu Oh paixão É meu forra estirar o vivo A luzão pra turma da calçada E quantas você já amou E poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você E quantas você já beijou E eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei Vai se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem E as outras não tem E é que você vem Tem Tem E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu Alô minha amiga Paulinha Olha o que aconteceu Essa é pra turma apaixonada Com quem tá amando Canta comigo Ao vivo E quantas você já amou Pouco amei e vencei Quando me lembro de alguém Toda você E quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Tem E as outras não tem E onde é que você vem Tem Vem E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o que aconteceu E deu certinho com o meu Sucesso Alô meu parceiro Nilton Oliveira Ai de um pleno Perdi É estouro menino Toca que é sucesso Apaixonando Eu sou um beijo bom o seu Eu sou um beijo bom o seu Eu sou um beijo bom o seu